Fala aventureiros, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui pra vocês e hoje eu vou mostrar pra vocês quanto eu ganho no YouTube, tá? Muita gente aí me pergunta, acha que eu ganho muito dinheiro, me pede coisa no YouTube aí, manda mensagem, comentário pedindo câmera, visão noturna, acha que eu tenho muito dinheiro, ganho muito dinheiro. Então, resolvi mostrar pra vocês, pra tirar a dúvida de vocês, de quanto mais ou menos ganha no YouTube, tá? Com um canal de mais ou menos quase 70 mil inscritos. Vou mostrar pra vocês aqui algumas estatísticas e vocês verão que, cara, não dá pra poder viver de YouTube, cara, tem que trabalhar muito, cara, não é fácil não. Vocês vão ver aqui, logo em seguida, primeiramente, a maioria dos meus vídeos não são monetizados, tá? Então, cara, é o seguinte, se o cara só for viver disso aqui, ele tá lascado, entendeu? Se o cara tem que procurar fazer outras coisas, tá? Eu comecei a postar vídeo lá pra 2014, se eu não me engano, ou seja, eu tenho meu canal já há mais de 8 anos, quase 8 anos eu tenho meu canal, 7, 8 anos, mais ou menos. Então, vou mostrar pra vocês aqui agora, olha só, estatísticas, desde o começo aqui, olha só, vou colocar aqui, todo o período, olha só. Eu tenho meu canal desde 2012, tá? Então, eu comecei a publicar vídeo em 2014, mais ou menos. Aí, eu comecei a ganhar dinheiro aqui, ó, comecei a ganhar alguns centavinhos, foi aqui, ó, alguns centavos em 2017, em diante. Aí, comecei a subir, olha só, começou aí, olha só que beleza, aí foi subindo. E a estimativa aqui é mais ou menos aqui, 1 dólar, mais ou menos, 1,80, a cada 1.000 visualização que tiver anúncio, tá? Olha só, então, toda a minha receita estimada, desde quando eu comecei o canal, já faz já uns 6, 7, 8 anos, não sei de exato. Eu sei que comecei a postar vídeo em 2014, olha só aqui, como vocês podem ver aqui, ó, 4.552 dólares, tá? Vamos ver quanto é que isso dá, em reais, olha só, hoje o dólar tá bem alto hoje, mas lá em 2014 tá bem mais baixo. Então, eu vou, já tenho até aqui a base que eu coloquei aqui, olha só, 4.552, vou colocar uma base média aqui, o dólar hoje tá 5 e pouco, vou colocar aqui o que o dólar tá, na época, tava uns 3 e pouco, 4 e pouco, vou colocar 4 dólares, tá? Vezes 4, olha só, deu 18 mil reais, como vocês podem ver, olha só, 18 mil reais, dividido por 8, vamos colocar aqui, dividido por 8, aqui no caso vamos dizer 8 anos, dividido por 8, vai dar 2.276 reais por ano, cara, olha só. Agora vamos dividir isso aqui por 12 meses, olha só você como é que dá, por 12 meses, vamos lá, dividido por 12, olha lá, 189 reais, entendeu? Então, cara, é muito pouco, entendeu? Pra ganhar dinheiro tem que ter muita visualização, esse aqui é o valor total que eu ganhei até hoje, tá? Desde quando eu comecei o canal, aqui ó, beleza galera? Então é desse jeito, olha, e aqui é o último, mostrar agora aqui o conteúdo, olha só. Vocês podem ver aqui, alguns vídeos meus, ó, não tem a monetização, tá? Tá limitada, se eu filtrar aqui, olha só. É... monetização, é... cadê? Não gera receita aqui, ó, limitado. Vou colocar só isso aqui, limitado, que gera pouca receita, olha só, tá vendo aí, ó? Tudo amarelinho, ó, tá vendo? Esses amarelinhos aí, olha só, tem mais, ó. Quer dizer que não gera receita ou que tem pouca receita, entendeu? Tem pouca, aparece poucos anúncios, tá? E se eu colocar aqui mais outro, ó, mais outro, apagar esse aqui e colocar esse de cá, ó, monetização e colocar que não gera receita, vocês vão ver que também tem bastante, olha só. Olha aí, ó, tá vendo? Bastante não gera receita, tá? Então, e no painel, e esse valor aqui, aqui, eu tô com 68 mil, 103 mil, é... 68 mil inscritos, 103 mil inscritos, tá? 68 mil, 103 mil inscritos, um canal aqui. E aqui é o seguinte, aqui é a minha receita estimada, tá? 91 dólares, esse aqui não é o valor que eu ganho por mês, não. Esse aqui pode aumentar ou pode diminuir. Na verdade, só tá diminuindo, na verdade. Porque pra aumentar, tem que postar muito vídeo, cara, muito vídeo mesmo, tá? Se eu ver aqui em estatísticas, vem aqui em receita, olha aqui, vocês vão ver aqui que tem 91 dólares e 48 centavos. Então, esse valor varia, cara. Vocês vão ver aqui, esse valor varia muito de acordo com os vídeos, tá? Com os vídeos e com as visualizações, tá? Olha só, tá vendo? Se você eu ver aqui, cadê? Tem um vídeo aqui, o vídeo que mais... Olha só, esse aqui, ó. Receita, aqui, ó. 91 dólares. Ó, esse aqui são os vídeos, olha só. São os vídeos mais acessados, olha só. Esse daqui, ó. Tem um aqui que tem 3 milhões de visualizações. Até hoje, cadê? Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Ó, esse aqui gerou... Cadê, cadê? Nem sei onde ele tá, ele aqui. Mas é mais ou menos... Deixa eu voltar aqui pra mostrar pra vocês. Entenderam? É mais ou menos isso daqui, galera. Vou voltar. Volta. Aí. Tá vendo aí? Então, é mais ou menos isso daqui. Público. Olha lá. Tá vendo? Envolvimento. Alcance. Tá vendo? Então, é mais ou menos isso daqui. Tá? Esse valor pode variar. Então, é isso daí, galera. Tá? Você que tem a dúvida aí. E se eu for ver esse valor aqui... Cara, no dia de hoje... Vamos dizer que eu vou ganhar esse valor aqui. Que não é certo, né? Cadê? Estatísticas. Não é... Esse valor aqui é um valor incerto. Então, 91 dólares, tá? No dia de hoje... Tá cinco e pouco dólares. É 91 vezes... 5,50. Vou colocar. 5,50. Vai dar 500 reais mais ou menos. Entendeu? Aí a gente tem que comprar câmera. Editar vídeo. Gravar vídeo. Comprar material. Aí vem internet. E entre outras coisas, cara. É muita coisa. Então, não dá. A gente faz isso aqui mesmo porque gosta, tá? Sabe? Porque a gente gosta de gravar vídeo. De postar vídeo. Gosta de estar no mato. Falar com vocês. Então, é por isso. Beleza? Não vai dizer que dá pra ganhar dinheiro pra poder viver de YouTube. Não dá, tá? Vocês podem ver aí que... Mostrei pra vocês aí. Que é só mesmo questão de gosto mesmo, tá? É um hobby, vamos dizer assim. Beleza, galera? Comenta aí embaixo aí. Quanto que você achou que o YouTube ganhava? Mais ou menos 70 mil inscritos. Comenta aí. Comenta nos comentários aí. Quanto que você achava que eu ganhava? Comenta aí pra mim. Eu quero saber. A gente vai bater um papo aí nos comentários. Comenta aí quanto que você achava que eu ganhava no YouTube. Beleza, galera? Como vocês viram aí. O valor médio é esse. E o desde quando eu comecei o canal, vocês viram aí. Que é todo o período. Olha só. Esse aqui é o meu valor que eu... Desde quando eu comecei, tá? Então, galera, é bem pouco. Então, é pra vocês verem aí que... Não é... Nem tudo são flores. Nem tudo é o que parece. Como vocês podem ver. Beleza? É isso aí. Deixa o like se gostou. E até o próximo vídeo. Comenta aí embaixo aí o que... Quanto você achava que eu ganhava. Beleza? 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 Beleza?